Então, welcome to our class. This is a review class. Então, hoje é uma aula de revisão. Então, tá uma sombra, eu tô com maior olheira, mas eu não tô com olheira não, gente. Problema aqui. A aula vai ser assim, uma aula de review, e aí vai ter o conversation, tá? Então, eu vou colocar o conversation, vou colocar três vezes só, então prestem bastante atenção. E aí, depois, cada um vai me falar a letra que vai ter a pergunta e tem as respostas. E aí, cada um me fala a letra que escolheu, tá? E aí, a gente vai ver quem vai marcar mais pontos. Tudo bem? Deu pra entender? Yes, Tietchan. Tietchan, vai ter que anotar, tipo, uma letra e você depois vai falar, eu não entendi muito bem. Não, é, vai ser assim, tem um diálogo, eu vou colocar o diálogo pra vocês ouvirem, tá? Aí, depois vocês vão, depois que eu colocar o diálogo, aí vocês vão ouvir, vão anotar as coisas que precisam, e aí depois eu vou fazer perguntas sobre aquele diálogo. Então, sabe igual a prova do listening que vocês estavam acostumados a fazer? Yes. Então, é tipo uma, é que não é prova, é só uma revisão, que eu vou aproveitar do listening pra revisar a vocabulária, revisar algumas coisas aqui, tá? Então, vamos lá. Ok, answer it if you can. Então, how to play, listen to the conversation, a teacher will ask you questions about it, né? Então, ouçam as conversas, os diálogos, eu vou fazer perguntas sobre isso. The one who answers it correctly, score points. Agora que eu vi que tá faltando um E aí. The one who answers it correctly, score points. Então, aquele que responder correto, vai marcar a ponte, tá? Então, vamos lá. Conversation one. Então, prestem bem atenção no diálogo, tá? Posso colocar? Dá um feedback se tá ouvindo. Pera aí. Hey, Melissa, what are you doing? Are you busy? Oh, hi, Barry. No, I'm surf... Hey, Melissa, what are you doing? Are you busy? Oh, hi, Barry. No, I'm surfing the net, that's all. Do you want to come over? Sue and I are cooking a meal. Sure. But I only have an hour. I always see my parents... Desculpa, vocês estão ouvindo? Sim. Estava ouvindo o áudio direitinho? Sim. Ah, meu celular aqui não tava ouvindo, ó. O Twitter, mas a gente tem que anotar qual parte. Vocês vão... Anotem tudo que vocês entenderem. Até sair daqui, porque meu celular tá só me confundindo. Anotem tudo... Tenta entender o diálogo. Desculpa, eu não tava ouvindo no celular, aí eu achei que não tava ouvindo, porque por aqui, óbvio que eu vou ouvir no computador. Mas enfim, desculpa. Pera aí. Vamos lá de novo. Desculpa. Então, ó, contando a partir de agora, vou pôr três vezes, tá? E aí, Melissa. O que você está fazendo? Você está ocupado? Oh, hi, Barry. No, eu estou surfando o net, que é tudo. Você quer ir para? Su e eu estamos comendo a meal. Sure. Mas eu só tenho uma hora. Eu sempre vejo meus pais ao 4 p.m. É tudo bem. Você pode trazer o jogo de jogo? Eu amo jogar isso. Ok. E você quer me trazer algo para beber, também? No, we have a lot to drink here. See you soon, Barry. Great. I'm looking forward to seeing you. I hardly ever see you these days. Ok. Mais uma vez. Hey, Melissa. What are you doing? Are you busy? Oh, hi, Barry. No, I'm surfing the net, that's all. Do you want to come over? Sue and I are cooking a meal. Sure. But I only have an hour. I always see my parents around 4 p.m. That's ok. Could you bring your karaoke game? I love playing that. Ok. And do you want me to bring something to drink, too? No. We have a lot to drink here. See you soon, Barry. Great. I'm looking forward to seeing you. I hardly ever see you these days. Deu para entender, pessoal? Vocês estão aqui que vocês conseguiram. Eu entendi. Tá. A última vez. Algumas coisas eu estou entendendo, mas, tipo, algumas coisas eu não estou entendendo. Aí eu não estou conseguindo pegar a frase, assim. Tá. Eu vou colocar mais uma vez, aí eu vou começar as perguntas, que aí às vezes clareia aquilo que vocês entenderam, tá? Então, vamos lá. One more time. Hey, Melissa. What are you doing? Are you busy? Oh, hi, Barry. No, I'm surfing the net, that's all. Do you want to come over? Sue and I are cooking a meal. Sure. But I only have an hour. I always see my parents around 4 p.m. That's ok. Could you bring your karaoke game? I love playing that. Ok. And do you want me to bring something to drink, too? No. We have a lot to drink here. See you soon, Barry. Great. I'm looking forward to seeing you. I hardly ever see you these days. Ok. So, let's go to the questions. Vamos para as perguntas. Opa. Hey, Melissa. What are you doing? Are you busy? Oh, hi. Tá aparecendo aí a pergunta? Yes. Ok. Então, vamos lá. Yes. When Barry calls, what is Melissa doing? A. Doing her homework. B. Surfing the net. C. Checking e-mail. Or D. Watching TV. Todo mundo... Já pensa aí a resposta. Oh. Nossa, eu tô ruim aqui. Ok. Ok. Todo mundo respondeu? Yes. Então, vamos lá. Yes. Bruno, que letra que você falou? Ah, teacher. A. Gabriel. B. B. Isadora. B. Maurício. B. Vitor. B. D. Watching TV. B. Surfing the net. Ok. So, the correct answer is... Tararã, tararã. Ih, não vai. Não, volta. Cadê, cadê, cadê o anotar aqui? Vamos lá. B. Isso é navegando na internet? Yes. Tá certo, então. Ok. Vamos lá. Second question. Tô... Tô bugada aqui. Eu vou pedir pra vocês falarem, mas é pra vocês falar a letra e lê a frase, tá? É pra vocês treinarem pronúncia. Vitor. Tô bugada aqui. Maurício. B. Cooking Mew. Isadora. B. Cooking Mew. Gabriel. B. Cooking Mew. Bruno. B. Cooking Mew. Ok. A. The correct answer is... Tararã. O som. Eita, peraí. B. Essa parte eu lembro. Eu também. Eu lembro do surfing e do cooking. That's good. Vamos lá. Number three. Who does Melissa always see at 4pm? A. Her best friend. B. Her teacher. C. Her parents. Or D. Her brother. É Isadora. C. Her parents. Gabriel. C. Her parents. Maurício. C. Her parents. Parents. C. Her parents. Bruno. C. Her parents. Her parents. Her. Cuidado com a pronúncia, Bruno, porque he é ele. E aqui no caso é dela, né? Her. Tá? Tem só essa diferencinha aí na hora de pronunciar. Então vamos lá. The answer is letter C. Very good. Todo mundo acertou. Up next. What does Barry ask Melissa to bring? Letter A. Her karaoke game. B. Some money. C. Some food. D. Something to drink. É Maurício. Calma aí. O que que é bring? Bring? É trazer. Levar. Ah tá. Be. Some money. Some money? Vitor. Vitor? Vitor? Vitor caiu? Gabriel. Gabriel, Isadora, Bruno, você e eu. Ok. Então Bruno. D. D. Something to drink. Something. Something to drink. Gabriel? D. Something to drink. Isadora? D. Something to drink. Ok. The correct answer is... Opa. Cadê? Ninguém marcou ponto. Nossa senhora. Eu nem... Eu nem sabia. Opa. Nossa, pera que não é... Eu também não sabia. Eu chutei. Também. Eu também, eu falei... Como... Eu falei... Ah, é... Surfing the net. Ah, eu chutei. Foi no chute. Não. Aí, o que que o Barry pediu pra... Pra ela levar o... Karaoke game. Karaoke game. Se der tempo, a gente até volta lá pra vocês ouvirem. Ok. Agora termina 2.45 na teacher. Oi? Agora termina 2.45, né? Isso. Contando com o intervalo sim. Vamos lá. Vamos lá. Bruno. See on weekends only. Gabriel. See on weekends only. Vadora. Eu tô em dúvida, teacher. Não. Peraí. Deixa eu tentar lembrar. Eu posso ir enquanto isso, teacher? Pode, Maurício. The hardly ever. Posso ir, teacher? Vai. Eu olhei aqui que eu anotei. Não sei se eu anotei certo. The hardly ever. Eu tava em dúvida entre a C e a D. Victor, você entrou agora. Consegue responder? Eu acho que eu não anotei. Calma. Deixa eu desachar aqui. Eu vou nasci on weekends only. Eu não anotei isso. Ok. Eu vou no que eu acho que é. No problem. And the correct answer is letter D. Hardly ever. Nunca duvidei de mim isso. Mentira. Nem eu. Eu tava muito em dúvida, mas olha. Deu certo. Ok. Bom, essa foi a primeira rodada. Então, na primeira rodada, a gente tem Bruno com três pontos. Gabriel com quatro. Isadora com quatro. Maurício com quatro. E o Victor. Victor, você ficou com dois porque você perdeu uma rodada. Ok. Ok. Então, aí depois eu coloco o placar direitinho. Vamos lá. Mais uma rodada. Agora, outro diálogo, tá? Então, prestem atenção que agora é um outro diálogo. Ok. Então, vamos lá. Oi, Cris. Can you turn on the light, please? It's getting dark. Sure, Emma. No problem. Oh, is that today's paper? Do you mind if I take a look? Go ahead. Hey, your shoes are really dirty. Oh, sorry, Emma. Yeah, I always play soccer on Sunday mornings. Well, would you mind taking them off? I hate cleaning this floor. Fine. Is it ok if I put them here? I'd rather you didn't. Could you leave them near the front door? Ok, ok. And don't put your coat on that chair. Can you hang it up, please? Ok. Ok, mais uma vez. Eita. Hi, Cris. Can you turn on the light, please? It's getting dark. Sure, Emma. No problem. Oh, is that today's paper? Do you mind if I take a look? Go ahead. Hey, your shoes are really dirty. Oh, sorry, Emma. Yeah, I always play soccer on Sunday mornings. Well, would you mind taking them off? I hate cleaning this floor. I hate cleaning this floor. Is it ok if I put them here? I'd rather you didn't. Could you leave them near the front door? Ok, ok. And don't put your coat on that chair. Can you hang it up, please? Ok. And the last time. Hi, Cris. Can you turn on the light, please? It's getting dark. It's getting dark. Sure, Emma. No problem. Oh, is that today's paper? Do you mind if I take a look? Go ahead. Hey, your shoes are really dirty. Oh, sorry, Emma. Yeah, I always play soccer on Sunday mornings. Well, would you mind taking them off? I hate cleaning this floor. Fine. Is it ok if I put them here? I'd rather you didn't. Could you leave them near the front door? Ok, ok. And don't put your coat on that chair. Can you hang it up, please? Ok. Ok. Então, vamos lá. Todo mundo conseguiu entender isso? Ah, pessoal, tem... Não sei se vocês viram, mas tem o reaction. Vocês colocam embaixo do vídeo de vocês, né? Onde aparece a janelinha. Tem o reaction. Vocês podem mandar joinha, carinho alegre, rindo. Ajuda muito quando vocês não querem falar. Isso, Bruno. Isso, Isadora. Não, mas agora é o Maurício. Ah, não sei quem que mandou. Beleza. Eu também, teacher. Ótimo, vocês entenderam agora. É isso mesmo. Então, vamos lá. Vou mandar as perguntas, então. What does Emma ask Chris to do when he comes in? What does Emma ask Chris to do when he comes in? Letter A. O que é o when... Calma aí, um minutinho. O que é o when he comes? When he comes in? Quando ele entra. O que é o when e quando? D, turn off the light or D, turn off the light. Vamos lá. Bruno. A teacher, turn off the light. Turn off. Bruno, se é correto, turn off. Ah, ok. É... Gabriel. Eu acho que é a B, turn down the light. Isadora. Eu acho que é a B, turn down the light. Maurício. Eu acho que é a A, A, turn up the light. D, turn. B, turn down the light. Ok. Bom, vou colocar a resposta certa aqui e vou explicar também, tá? Então... Letter P. Turn on the light. Aqui eu quero que vocês lembrem que é um phrasal verb, né? Não preciso lembrar essa expressão, mas o que que é? É quando a gente tem um verbo que sozinho ele significa uma coisa. Então, turn, sozinho, é virar, tá? Agora, se eu acrescento uma outra palavrinha no final, eu mudo totalmente o sentido. Então, turn up é quando você aumenta o volume. Turn down, abaixar o volume. Então, pensa nisso. Up and down, turn up é aumentar. Turn down, abaixar, tá? No sentido de volume. E aí, eu tenho turn on, que é ligar. E turn off, que é desligar. Então, lembra do on e do off, tá? Turn on, ligar. Turn off, desligar. Tudo bem? Lembraram disso? Yes. Yes. Ok. Esse faz confusão mesmo. E turn down é o quê? Turn down é abaixar o volume. Ah, ok. Não faria sentido agora, né? Sim. É pra confundir mesmo. Porque aí, vocês ouviram o altern, joga qualquer opção aí que vai funcionar. Então, cuidado com esse que a gente chama de phrasal verbs, ok? Vamos lá. Então, 2. What does Chris ask Emma to look at? What does Chris ask Emma to look at? A. A book. B. Today's newspaper. C. A magazine. D. Emma's class knows. Isadora. Não sei, teacher. Então, vai lá. É B. Today's newspaper. Bruno. É B. Today's newspaper. Gabriel. B. Today's newspaper. Maurício. B. Today's newspaper. Vitor. B. Today's newspaper. B. Very good. This is letter B. Congratulations. Up next is... Why are Chris's shoes dirty? Why are Chris's shoes dirty? A. It's raining outside. B. He never cleans down. C. He wears it all the time. Or D. He plays soccer in them. Vitor. D. He plays soccer in them. Maurício. A. A, né? Porque eu não sei. Como que é? A. E. It's raining outside. Que Isadora. O que é show is dirty? Dirty. Dirty. Isso. Shoes é sapatos. Dirty é suja. Então, o que vai querer saber o porquê? Porque os sapatos deles estão sujos. D. He plays soccer in them. Gabriel. D. He plays soccer in them. In them. E Bruno. D. He plays soccer in them. Ok. Vamos lá. Vou falar rapidinho que senão ficar desenhando vai acabar. E vai acabar a reunião. Bom, a maioria de vocês acertou a letra D mesmo. He plays soccer in them. Tá? Então, vou pra próxima rapidinho. Where does Emma ask Chris to put his shoes? A. Near the front door. B. On the floor. C. Outside. D. In his room. Isadora. Teacher, o que que é floor? Floor. Floor. No chão. Eu acho que é D. In his room. Ok. Bruno. D. In his room. Gabriel. D. In his room. Victor. D. In his room. Maurício. Tô falando sozinho aqui. D. In his room. Nobody. Ninguém acertou essa. A letra A. Near the front door. Perto da porta da frente. Ou na porta da frente. A última rapidão. Where does Chris put his coat? Where does Chris put his coat? On the sofa. B. On the chair. C. On the floor. D. In the kitchen. Vamos rapidinho que a gente tem um minuto. Vai lá. Bruno. D. In the kitchen. Gabriel. 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 D. In the kitchen. Isadora. On a chair. Maurício. Deidia. O que é flor? Eu não ouvi aquela hora. Eu ouvi que é chão. Então. A. 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 On the sofa. Victor. D. In the kitchen. Ok. Letter B. On the chair. On the chair. Pessoal vai cair. Acertei. Acertei. Eu adoro. Ó. A gente vai cair agora. Cinco minutinhos. A gente tá de volta. Tá? Então é o tempo de ir lá. Tomar uma água. E voltar. Ok? I see you soon. Vamos lá. Rapidinho. Tá? Bye, Titi. No grupo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.